São exatamente em uma hora da madrugada, nesse momento, nossa equipe se encontra aqui na Avenida Hilton Souto Maior, no José Américo. Policiais militares, juntamente com o Corpo de Bombeiros, foram acionados para essa fábrica aqui de botijões de gás. Pessoal do resgate do Corpo de Bombeiros já aqui no local. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Everton. E aqui na frente, a fumaça. E vamos saber se tem, na verdade, alguém ferido aqui, porque as informações que tinha pessoas dentro aqui da fábrica no momento em que aconteceu o incêndio. A gente pode perceber aí o fogo já sendo controlado pelo resgate do Corpo de Bombeiros. E o que chama a atenção é que as informações que nossa equipe obteve é que o incêndio tinha sido dentro da fábrica aqui da Brasil Gás. Mas, na verdade, não foi dentro da fábrica. A gente pode perceber aí, fomos informados agora pelo pessoal do resgate do Corpo de Bombeiros, que o fogo é aqui no muro e está vindo ali muita fumaça, sendo muita fumaça. Vamos tentar conversar aqui com o pessoal do Corpo de Bombeiros, para saber. Controlado já o incêndio aí, comandante? Aí, ainda tem chamas ali no local. E o que a gente pode perceber é que as informações que foram repassadas para o resgate do Corpo de Bombeiros, é tão tal que vieram duas unidades, né? Era que o incêndio, era um incêndio de grande proporção dentro da fábrica. Mas, a gente pode perceber ali, a fumaça é muito forte, não se sabe, na verdade, de onde está vindo aquele fogo ainda, se de dentro ou se de algum entulho que tem ali próximo ao muro. O senhor passava num momento aqui em que as chamas estavam aí consumindo a madeira. O senhor se assustou, parou. Aí, parei, eu digo, eu vou para sair agora, na fumaceira dessa aí, eu não vou passar nada. Aí, parei, de repente, chegou o rapaz do Corpo de Bombeiros e pararam. Aí, começaram, eu fiquei parado ali, parou umas três pessoas ainda, perguntaram. O que é que eu falei? Eu falei, rapaz, eu acho que tocaram fogo aí no posto de gás, né? Que é um posto de gás, né? Um depósito de gás. E eu não vou me submeter a passar aqui, não, de maneira alguma, não. O acionamento que nós recebemos foi que o incêndio era dentro do depósito de GLP e a gente veio rapidamente para evitar que a situação se tornasse uma proporção maior. Mas, chegando no local, verificamos que era no depósito de madeira, na frente, e a gente controlou para evitar que esse incêndio atingisse os botijões de GLP. Agora, quando vocês chegaram aqui, o fogo estava propagado ainda. E deu para perceber ali, chovia até um pouco, como está chovendo, deu para perceber se o incêndio foi criminoso, se alguém até o fogo jogou algum líquido ali, gasolina, alguma coisa ali, entendeu? Com certeza o incêndio foi criminoso. Esse tipo de material não pega fogo tão facilmente. Com certeza utilizaram algum acelerador classe B, provavelmente gasolina, para ter a fogo naquela madeira. Agora, mostra que se não tivesse chegado rápido daqui ao local, o fogo tinha se propagado, aí sim a tragédia tinha acontecido. Exatamente, sem dúvida.